Nós, como governos, como Ministério da Saúde, nós estamos preocupados com a situação. É outro motivo para vir a desesperada, é outro motivo para criar pânico na nossa comunidade. Depois de semana passada, já luna, o primeiro caso não é ativo, eu quero identificar, e uma vez eu quero informar, fora de onde o sítio de contágio está acutado no clube nocturno, e o Departamento de Saúde Público faz uma chamada na comunidade, na turista, com a visitar diferentes estabelecimentos nocturnos. Nas últimas duas semanas aqui, nós esperamos, se o caso não vai subir exponencialmente, nós esperamos também uma grande quantidade de pessoas que vai testar. O que nós amamos, nos últimos dois dias, está sendo um sítio positivo, também no caso de Zoel, a quantidade de testa é um sítio positivo, com a barra antiga, mas está bom para informar a comunidade que os últimos quatro dias aqui, nós atestamos quase 4 mil pessoas, a rua está entre os países com o teste mais roupa per capita e está mais lógico, agora eu vou ter uma grande quantidade de testes aqui, vou identificar um roupa testa, um roupa resultado positivo, isso aqui está importante também para identificar casos positivos, então agora eu vou isolar o roupa tempão e prevenir com as pessoas com o positivo, e quando não está, quando está positivo, está movendo a comunidade e está contagiando outras. E aumento aqui, está outra desespera, está uma sítio que nós temos que dizer com a comunidade, para ficar tranquilo, não vai ter pânico, não virar desesperado, essa sítio que está preocupante, mas nós temos que ver se a sítio que tem Covid, está uma realidade no mundo, é uma sítio que a Rúba não está dizendo que não é, e não somente a Rúba, mas todo outro país no mundo, tarde ou trempando, mas tem que dizer que a sítio que está aqui. É porto a zona, é uma roupa e fastidão, mas eu vou por optar como país, como governo, para ir para ir para um lockdown, para ir para ir para um shelter in place, bem que medidas não são mais extremas, então agora eu vou perguntar, como surgiu, para quanto tempo mais vou ter com a Rúba só para sobrar Covid, não vai desaparecer, é um outro vírus, com a lista de todos os vírus que tem no mundo, e é só que está algo que nós temos que ter em conta com ele, para nós implementar medidas de Rúba-Mont-Masco obrigatórias, é regla, é protocolo que nós pedimos a comunidade de cooperação para que é a signa para usar o hand sanitizer, para ter distância, distanciamento social, quando com o hand sanitizer na atual momento, é só que não tem regla, é protocolo que nós temos a disciplina para seguir e evitar a quantidade de aglomeração de renda, com o protocolo que nós pensamos para manejar, é situação que segura um reto, mirando a quantidade de casos positivos que nós temos.